Olá, eu vou vos ensinar então a fazer esta caixinha, que é para meter os ATCs, esta caixinha eu fiz com medidas específicas para que haverem os 8 ATCs que fizemos de troca, também, com os ATCs que vieste, troca dos ATCs do scrapbooking, têm dimensão, são bastante largos, a caixinha teve que ficar larga, ela é toda feita então em cartolina, não penso que seja preciso ser mais grossa, ela pode ficar assim, ok, simplesmente assim, ela é bonita, este papel é bonito, não vale a pena estar a fazer decorações, ou então podem pôr assim também, ok, como vocês quiserem, eu gosto muito da caixinha, ok, e vou-vos ainda mostrar, ela abre assim, e aqui estão então os meus ATCs de troca, está bem, são 7 aliás, não são 8, éramos 8, mas passamos a ser 7, está aqui, ok, e de seguida, o tutorial, passa o tutorial em explicar-vos como é que eu fiz esta caixinha, ok, ela abre assim, e temos assim a nossa caixinha com os nossos ATCs, espero que gostem desta ideia, e então até uma próxima e obrigada. Olá, boa noite, vamos-vos mostrar como fiz uma caixinha de ATCs, com base num tutorial da Shani, só que usando cartolina. Eu já tinha isto pré-cortado, porque realmente é muito fácil de fazer, e eu vou-vos explicar o que é que vocês precisam. Ah, eu esqueci só de um pormenor, mas eu já vos digo, ok, só falta um pormenor, agora, 23,7, ok, então vocês precisam de uma folha de 23,7 por 19,2, ok? No sentido aqui, dos 23, vocês vincam a 6,4 e a 13,3. Eu sei que estas medidas são assim meio estranhas, mas é por causa de, por um lado, caber os ATCs, e por outro eu usei a minha, estava a duvincar aqui em eles. Ok, portanto, 6,4 e a 17,3 rodam, ok, e no sentido dos 19,2, vincam a 6,4 e a 12,8, ok? Eu ponho as medidas no vídeo para vocês verem. Depois vão precisar de outro pequenino de cartolina, que eu esqueci muito de ver aqui, esta medida também, mas eu já preciso, que tem 13, ok, tem 13, da largura, por 22,5, ok? 13 por 22, neste sentido, no sentido dos 22, ok, portanto, vincam a 7,7 e a 14,8, está bem? E fica isto assim, pronto. E agora é muito simples, é só vocês decorarem, ok, fazerem assim e fecharem a caixa. Vão a ver, esta caixinha é um bocadinho larga, mas tem que ser assim. Depois forrarem isto e colarem aqui a caixinha, a meia. Colam aqui no lado e colam na base. Só esta parte é que fica por colar. E fazem assim, ok? Pronto. E é isto. Eu vou fazer a decoração, para vocês verem como é que eu vou fazer, está bem? Eu vou fazer a decoração, para vocês verem como é que 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 vocês v Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E fica assim por dentro. Estão a ver? Que gira que está a notar. Acho que sim. Podem andar aqui com um bocadinho de estresse também. Não se esqueço. Se tiverem a usar cola líquida, vou deixar secar primeiro. E depois podem estresse. Não, podem e devem. Fica bonito. Antes de fazer a colagem, vou arranjar aqui um bocadinho de fita. Pode ser esta. Que é zoom. E vou... Já sei, estou para fitar mais, mas não faz mal. Foi novo. Se vocês conhecem-me, eu vou colar aqui. E eu estou a colar a fita na parte interior, está bem? Na parte interior do álbum. É que... Da capa, não é o álbum. Desculpe, estou avisando a fazer álbuns. É que eu faço isso. Então, agora, vou só destressar aqui isto. E agora, este aqui deste lado. Fiquei a escutar isto. E agora, estamos aqui. E aí E agora temos então o nosso livrinho feito, e antes de procurar o resto desta caixa, nós vamos colar esta caixa. Como é que vamos colar? Vamos colá-la, vou por aqui cola, a meio aqui, nesta lateral, ok? Usando esta lateral, vamos colá-la aqui, sendo que vamos encostá-la aqui, está bem? Vamos centrá-la lateralmente, lateralmente centro, mas nesta parte encostam, está bem? Está? E agora, põe cola também nesta parte, na base da caixa. Como é para pôr só ATCs, penso que fazer-se-lhe pôr não vale a pena, porque realmente só esta de cartolina dá perfeitamente. A cartolina é grossa, ainda leva papel decorativo, que também é grosso. Este da gráfica de Flory Five é grosso. E, voilá, temos a nossa caixinha feita, está-la vendo? Ok? E agora? Ah, temo nada! Vocês não diziam? Falta aqui decorar. Ai meu Deus! Falta nada. Está nada feito. E aí, vamos lá. Pronto, agora sim, agora temos a nossa caixinha pronta Espero que tenham gostado deste tutorial E que vos traga inspiração Eu vou deixar a minha assim simples, que acho que quanto mais simples bonita E até porque ela tem papel bastante bonito E ela pode ficar assim, pode ficar assim, sentada Ou então pode ficar assim Ok? Obrigada